Música Não tive 74 de gêmeos ratos, porque, por um motivo, porque acabarei, porque honrei meus compromissos, porque atendi as esperanças do povo, já terminou a noite, não foi nem possível de tudo, porque decepcionou a população de São Paulo, então, o poste que não deu certo lá em São Paulo, que não ilumina a maior capital do Brasil, não vai poder iluminar o nosso país. Nesse sentido, amigas e amigos, a qualquer lado que já está lá, construímos uma relação de amizade e confiança. Tenho certeza que se Geraldo, seu presidente da República, Salvador e a Bahia, deram todo o prestígio no seu governo. Mais do que isso, tenho certeza que Geraldo Alckmin será o presidente do Nordeste do Brasil. Tchau! Tchau!